E aí Guizão, o que você tem pra falar aí? Seu resultado não foi muito bom, não era o esperado, o que aconteceu? Seu kart não rendeu o que você queria? Três kart. Três kart. Segunda curva, o animal simplesmente fica sobre mim, um kart sobre o outro. Entendi, entendi. Vamos ver aqui o pessoal aqui. E aí galera, o que tem pra comentar aí? Você, mano, deixou pra acelerar aqui, ó. Dá pra você frear 100 metros pra frente ainda, mano. Aqui, ó. Só licenciar, eu vou falar com o campeão aqui. Ô campeão, o que você tem a declarar aqui de volta às pistas? Logo com uma vitória, foi difícil. Fez a volta mais rápida. Volta mais rápida aí, pelo placar ali em forma, era o número 40. 40? Número 40, fez na caixa de 57. Essa é boa, então. E aí, passarinho? Segundo lugar. Fez a volta aí, a disputa. É, valerou, tava ali meio cabreiro. E aí, qual que fui, que lugar que eu fiquei? Bate várias vezes. Ó o número 40, piloto revelação aqui, volta mais rápida. O que você tem a declarar aí, ó, pessoal? Isso aí, é bom, ó. É, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.